Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje, domingo, dia de olhemos a psicologia com a espiritualidade. E pra falar do tema de hoje, quando o seu cérebro te sabota, eu já quero te convidar a resgatar o vídeo, parte 1, desse conteúdo. Aqui na descrição eu vou deixar o link. É muito importante que você assista esse conteúdo. Ele está embasado cientificamente e ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais a transformação que você terá com esse conteúdo de hoje. O seu cérebro, o meu cérebro, muitas vezes ele pode estar agindo como o nosso pior inimigo. E as coisas que agem como o nosso inimigo, elas estão escondidas na entrelinha daquilo que ficou instalado, guardado dentro da pessoa. Eu vou explicar pra você algo que outro dia eu vivenciei num treinamento presencial que eu fiz. Uma pessoa disse assim pra mim que ela muitas vezes tinha dificuldade em traçar novos objetivos, em ver além, porque ela aprendeu na vida dela que a vida é curta. As pessoas diziam pra ela, não, a vida é curta, a vida é curta, a vida é curta. Então ela ficou com isso instalado dentro dela, mas assim, bem escondidinho, na entrelinha bem pequenininho ali, quase que você não enxerga. E toda vez que ela tinha que traçar um objetivo pra sua vida, daqui dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos, ela não conseguia. Por que que ela não conseguia? Tava aqui, ó, instalado. A vida é curta. Então logo, se o cérebro dela acreditava que a vida é curta, pra que que ela ia fazer um objetivo de dois anos? Ela não sabia se ela ia viver tudo isso. Pra que que ela ia fazer um objetivo de dez anos? Vinte anos! A vida é curta! E se eu não chegar até lá, vou gastar minha energia fazendo isso agora? Agora, fique atento qual é a frase, qual é o pensamento que você tem, que tá escondidinho, que tá camuflado e que está te sabotando. Por muito tempo, a frase que eu disse pra mim mesma era, eu odeio acordar cedo. Mas gente, não era uma frase, não, assim, era uma verdade, eu odiava acordar cedo. E aí eu não acordava cedo pra cuidar de mim, fazendo uma atividade física. Eu acordava em cima da hora, daí eu comia o que dava, consequentemente, meus filhos eram impactados por isso. Eu acordava em cima da hora com pressa já estressada, porque eu tava atrasada. O clima de manhã já não era positivo. E tudo isso, porque dentro de mim tava instalado minuciosamente, bem escondidinho. Eu odeio acordar cedo. Ah, gente, pensamento mais negativo. Ok, podia ser super positivo, eu amo dormir até mais tarde. Tava camuflado e escondido. Um pensamento gera um estado emocional em você. Nessa pessoa que eu falei, o pensamento de a vida é curta, gerava um estado emocional de desânimo ao traçar objetivos pra vida dela. De falta de energia pra ter uma visão de longo alcance. Comportamentos, não, vou viver o hoje, pra que eu vou traçar objetivos pra minha carreira, pra minha vida, pra minha saúde. Comportamentos que geravam resultados que não eram os resultados que ela almejava. Meu pensamento, eu odeio acordar cedo ou eu amo dormir até mais tarde, gerava um sentimento de preguiça. Esse sentimento de preguiça, eu ficava na cama até mais tarde. E esse comportamento de ficar na cama até mais tarde, gerava um monte de resultados negativos. Baixa energia, irritação, dificuldades nos relacionamentos familiares. Qual é o pensamento que você tem hoje, que tá escondidinho e que está te sabotando? E quando eu tava nesse treinamento, esse treinamento presencial, chama minha melhor versão. E eu sutilmente fiz essa pergunta. O que é que tá te impedindo de alcançar realmente os seus objetivos? E na hora do intervalo, essa pessoa veio conversar comigo, dizendo que ela nem havia conseguido escrever os objetivos, muito menos identificar quais eram. E aí no bate-papo do intervalo, eu fiz a pergunta pra ela, até que saiu a frase de que ela acreditava que a vida era curta. Cuidado. Atenção. Liga um alerta dentro de você. Se o seu cérebro estivesse sabotando, chances são que você tá tendo uns resultados que você não quer pra sua vida. Seja na sua vida afetiva, seja na sua vida familiar, seja na sua carreira, seja na vida financeira, seja na sua vida espiritual. Por exemplo, uma pessoa que pensa, eu não acredito em Deus, se Deus existisse o mundo não estaria do jeito que tá. Quais sentimentos ela tem? Quais comportamentos ela tem? Qual resultado ela tem na vida dela? Fique muito atento, quais são os pensamentos sabotadores que você tem, que tá aí escondido e que você não tá percebendo, que tá tão camuflado, que eles literalmente estão proporcionando pra sua vida resultados aquém do que você deseja e mais resultados aquém do que você merece. Gostou do vídeo de hoje? Deixa aí a hashtag gostei, deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você quiser participar dos meus treinamentos presenciais ou online, aqui na descrição do episódio eu vou deixar dois links pra você. Um, do meu treinamento presencial, minha melhor versão, e dois, do meu curso online, onde você vai aprender a controlar suas emoções e a dar um pé em toda essa sabotagem. Esse curso chama Técnicas de Apresentação e Oratória. Gim, mas olha só, não quero usar pra falar em público, não tem problema nenhum, porque o que você vai aprender lá dentro, você vai usar em toda sua comunicação. Seja na sua família, seja nos seus relacionamentos profissionais e, obviamente, em especial quando você estiver sim se apresentando diante de um público. Então tem dois links de dois cursos pra você saber mais informações, do mais. Um beijo, fique com Deus e eu te vejo amanhã em mais um episódio UAU pra você.